Jovens, precisamos da ajuda de vocês. Estamos sempre a um passo de chutar o balde do YouTube. A verdade é essa. Criar conteúdo sobre games para o YouTube está muito difícil. E por isso nós precisamos da ajuda de você que assiste e curte o canal. Então, nunca pedi isso. Sempre para mim foi uma bobagem, porque vocês sabem como funciona a plataforma. Mas, recomendem para amigos, porque o YouTube não recomenda. Então, se você acha o canal legal, fala para um amigo. Dá uma olhada aqui no ogro, o cara manda bem. Deixa o like. Comenta. Eu leio todos os comentários e se tem alguma dúvida nos comentários, eu mesmo, pessoalmente, vou lá e respondo. Ok? E também, sigam nas redes sociais. Todo dia tem live na Twitch. Todo dia tem live na Twitch. A partir das quatro da tarde até meia-noite eu fico na Twitch, diretão. twitch.tv barra jogue como ogro. Então, dá essa força. Dá essa força na plataforma. Compartilha, like, comenta. Para a gente ver se o canal realmente engata e vai para frente, porque está difícil, queridos. Está difícil. Então, dá aquela força para o ogrão. É nóis. Beijão do deste. A gente se vê. Não, eu não ia fazer isso, life force. Pelo amor. 20 anos de curso aqui, né? Por isso que o Mei joga aí no rank 22, rank 23 e eu estou jogando no rank 10 no momento. Mais frequentemente, eu chego no 5. É isso que acontece. Batia no escudo de Nivo com 8. Mas é justamente o que eu não queria fazer, né? Transformamos nossa maldição em uma vantagem. Escudo de Nivo. Eu precisava daquele 8 para continuar agressivando. Senão, não adianta. O escudo de Nivo. Quem é de Token Druid? Se eu jogar esse aqui de Token Druid, o Polgore que está aí vai ficar putaço. Entendeu? Estou evitando que o Polgore fique putão. O que você acha de jogar de Deathrattle Hunter? Deathrattle Hunter é bem legal. Deathrattle Hunter é bem legal. É muito bom. Recomendo. Ok. Eu quero jogar um Gairo Esquivo e depois eu vou jogar Gnoferato. Gnominha do Demônio. Ok. Super Colisor. Suave. Obrigado pelo Colisor. Agradeço. Uuuu. Você é ruim demais. 7 cards. Me dá um Tap Leste aqui. Ok. Esse Garrocha pegando fogo é muito sinistro, né, velho? Esse Garrochão. Está usando montagem ômega, ó. Porque não quer perder, né? Não quer perder. Não quer... Perder. Então vamos lá. Gairo Esquivo. Duas escudadas e uma montagem ômega. Agradeço. Não dá pra esconder. Eu agradeço você. Vamos lá. Eu com fome, eu te come. Ainda queima mais duas com as duas Gnomas. Que doçura. Eu quero queimar uma briga. Se eu queimar uma briga, velho, eu vou rir demais. Procurando... Ameaças. Levantar escudo. Alô! Alô! Procurando... Ameaças. Eu gosto. Já tava pra bater uma briga aqui, hein. Acendeu os pavinhos. Não dá pra bater uma briga aqui, ó. Dá pra bater uma briga. Briga, 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 briga. Acenderam os pavios. Eu gosto. Bum. Cadê sua carta briga, briga, briga? Falando nisso, eu subi para o dezoito. Aêêêêê! Tô subindo muito. Pensa comigo. O mais importante é tu dar oito na fase e perder a partida, ou dar oito na fase e ter uma chance de ganhar? Hum. É isso aí, né? Ok, um ímpeto temerário já foi. O que é bom. E eu não tenho ametista. Eu tô com raiva de não ter ametista. Estou com bastante raiva de não ter ametista, porque eu poderia estar bufando uma delicinha de ametista aqui. Poderia! Ah, não tô. Não, não estou. Vou fazer um negócio bem louco aqui. Borbulha, marulha, compra carta, compra ametista, não compra ametista, por exemplo. Eu queria comprar ametista. Eu vou comprar um mecanoide na próxima. Tem Draco do Prepúcio, que é muito bom. Tem um infernal, que é muito bom também. Vamos pressionar. Ele tem mais uma briga. E se ele usar ímpeto temerário, vai ficar feio. Por quê? Ele vai perder toda a armadura. Eu ainda tenho o Gul'dan. Eu ainda tenho o Lich Rei. Eu ainda tenho dois gigantes da montanha. Olá! Olá! Ok. Uhum. Ok. Tranquilo. Tá, eu vou morrer. Esse Draco vai morrer de qualquer forma. Sua magia não salvará você. Vamos descer um... Ou então eu posso usar o Profanar depois do Borbulha, Marulha. Eu Borbulho, Marulha, Profano. E aí... Dou o 10 de dano. E ainda fico com a mesa gostosíssima. Não dá pra entender. O que eu sinto por você, Ara? Está comprecto, hein? O senhor acabou. Está comprecto. Se ele tivesse mantido o Garroche... Se ele tivesse mantido o Garroche... Ele tinha... Ele tinha... Ele tinha... Ah! Metista Mágica agora! 20 anos depois! Foda, né, velho? Metista Mágica agora! Mortals Ignobiles! Tem uma aqui... Olá! Eu vou buffar essa Metista aqui? Você é ruim demais! Você é ruim demais! Vamos ver... Estamos tranquilos! Tirou o Draco, ok! Unidade Precisão, Perfeição, ok! Unidade Precisão, Perfeição, ok! Ok! Vamos de Gigantos! Vamos de Ametistos! Vamos! Vamos de Soca Caro! Ridículo! Quarta briga! Esquadrão e briga! A defesa começa! Esquadrão e briga! Ok! Ok! Bem, bem, bem! Que doçura, gente! Que doçura! A defesa começa! Gigante! Que doçura! Falou Zola! Falou Zola! Falou! 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 Falou Zola! Falou! Falou! Eu vou colocar essa lendária no meu deck porque eu vou utilizar muito valor dela! Vou utilizar muito valor dela! Vou utilizar muito valor! Esquadrão! Fale comigo! Bem jogado! Acabou! Falou! Abraço! Falou! Amém! bui! Abraço! Não dá pra entender! O que eu sinto pro você, Jola! Malá! Transcrição e Legendas Pedro Negri